Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando do filme de Jujutsu Kaisen Zero É isso mesmo, nesse vídeo galera eu vou falar pra vocês aí a data de lançamento desse filme aí dublado aqui no Brasil E onde você pode assistir aí o filme de Jujutsu Kaisen legendado em português Bucky você tem? Sim galera, eu tenho e eu vou compartilhar com todos vocês Mas para vocês entenderem e assistirem o filme de Jujutsu Kaisen Zero Eu peço aí pra vocês ficar até o final do vídeo, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos E é claro, se você quer o aqui de paraquedas, não é inscrito no canal do Bucky, nessa topanete que cresça cada dia mais Se inscreva e você que já é inscrito, ativa o sininho Pro YouTube está sempre notificando a todos vocês quando eu lançar um vídeo aqui no canal E lembrando galera, quando eu bater 30 mil inscritos, 30 mil inscritos aqui no canal Eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que tem um canal no YouTube Independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos Se o seu conteúdo é jogos, animes, reviews ou qualquer outra coisa eu vou estar divulgando aqui no canal Independente de qualquer coisa aí de inscritos e também de conteúdo eu vou divulgar a todos vocês Bucky, eu quero participar dessa divulgação, então se inscreva aí desde já e acompanhe todos os vídeos aqui no canal Que eu vou divulgar em um dos vídeos aqui no canal quando eu vou começar aí a divulgar a todos vocês Beleza? Antes de começar o vídeo galera, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no vídeo anterior Um salve para o Kyojuro Renguko, para o Will Silva, para o Takiro, para a Nunki For, para o Maurício Santos, para o Arthur X-Force, para o Casaco de HQ, para o Misterioso, para o Kaique 456 Game, para o Tissu Ginoto Lof, para o Jet Matos e o último aí Yuri Vídeos Um abraço e um salve para todos vocês Falado tudo isso galera, bora começar A Crunchyroll anunciou aí galera que realizará o lançamento de Jujutsu Kaisen Zero nos cinemas da América Latina Datas e locais serão anunciados aí no próximo momento O longa metragem desse terror fantástico da Toko Animation lançado aí no Japão no Natal de 2021 Será lançado em mais de 1500 salas do Canadá e dos Estados Unidos Além de cinemas aí no Reino Unido, também na União Europeia e na África e em outros territórios Poxa Banky, não passou aí uma data de lançamento, datas e locais serão anunciados aí no próximo momento Como assim você tinha falado no começo que tem aí a data Então galera, o que aconteceu? Como receber essa informação hoje? Eu entrei aí no Yahoo do Japão para verificar aí essa possibilidade de quando será transmitido aí nos cinemas brasileiros Então galera, botando aí uma possível data, baseando-se assim nos lançamentos dos animes aqui no Brasil e nos cinemas Como tivemos o filme aí de Dragon Ball, como tivemos também o filme aí de Kimetsu no Yaiba Enfim, todos aí sendo publicados e também aí lançados Então uma possível data que eu fiz aí para vocês, uma contagem pessoal que eu fiz É que lançamento desse filme aí no Brasil vai ser galera em torno de maio deste ano Então assim, vamos frisar nessa data Em maio de 2022 podemos aí assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero nos cinemas brasileiros Aí entra outra questão, Banky vai vir aí dublado, legendado, como vai vir? Eu acredito galera, que a primeira semana vai aparecer assim como foi com o Kimetsu no Yaiba Apareceu aí legendado e depois aí da primeira semana vai ser dublado Então possivelmente sim que lançou, passou uma semana de estreia, vai passar aí dublado Digamos que vai que lançou na primeira semana de maio, na segunda semana de maio vai lançar aí dublado Beleza? Então foca nisso galera, se aparecer aí uma notícia ou novidade antes aí do lançamento de maio Eu trago aqui para vocês no canal, mas vamos frisar aí no lançamento para maio de 2022 Aí vocês falam, Banky, onde está o filme aí legendado em português que eu quero assistir? Bom galera, eu poderia deixar aí na descrição aqui do canal, mas eu estou com um pouco de medo Então o que eu vou fazer? Temos aí no canal três grupos do WhatsApp Eu vou deixar aí no caso no Drive e vou lançar lá no grupo do WhatsApp Vou pedir para uns ADMs aí do grupo deixar lá lançado Então vocês que querem assistir, é só entrar no grupo do WhatsApp Não precisa nem ficar se você não gosta de ficar em muitos grupos do WhatsApp Você entra, você fala, gente me manda aí o link do Drive E o pessoal aí, os ADMs vão estar mandando para todos vocês Beleza? Então galera, falando em descrição eu vou deixar o meu Instagram Que é arroba canal do Banky Toda vez que sai um vídeo aqui no canal, é postado lá no Instagram Para vocês virem aqui e assistir a maravilha do vídeo que vai estar passando Beleza galera? Eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo Eu fico muito feliz pelo engajamento que o canal está levando Pelas coisas que estão sendo realizadas Eu agradeço a todos vocês de coração E no mais galera, é meu muito obrigado E eu vou ficando por aqui Um abraço do Banky Até o próximo vídeo e Tchau, tchau